O Ministério Público falou ontem sobre o reestabelecimento do acordo de delação premiada de dois acusados do esquema de corrupção na Receita Estadual. Os promotores ressaltaram a importância dos delatores Luiz Antônio de Souza e Rosângela Sempre Bom para o andamento do processo e das investigações. Promotores do GAECO e do Patrimônio Público se reuniram para falar da retomada do acordo de delação premiada do ex-auditor e principal delator do esquema de corrupção na Receita Estadual, Luiz Antônio de Souza, e a irmã dele e a auditora, Rosângela Sempre Bom. Reforçaram que os dois são réus e são investigados, mas que voltaram a ser colaboradores e importantes. Eu vejo muita gente dizer, ah, é delação, é besteira, porque o sujeito daí, essa impune, vai gozar do seu patrimônio, né? E nós que estamos aí há muito tempo tentando combater esse tipo de criminalidade, nós estamos na seguinte situação, ou nós usamos desses instrumentos e conseguimos algum avanço, ou nós não temos aquilo. Tanto que Luiz Antônio conseguiu suspender as audiências da quarta fase da operação, ao se recusar em ser interrogado. Ele acusou ainda o Ministério Público de distorcer informações. Por precaução, a partir de agora, todos os depoimentos dele devem ser gravados e na íntegra. Isso dificulta para quem vai analisar, seja o Judiciário, seja o Ministério Público, seja o órgão investigador, sim, dificulta. Dificulta para as defesas, mas a ideia é gravar tudo e não reduzir a termo, né? Além do que já estava no acordo de delação original, Luiz Antônio se comprometeu em entregar bens avaliados em mais 4 milhões de reais. Ainda vai ter que confirmar tudo que já disse em depoimento e tem a obrigação de trazer fatos novos. Tanto que esse acordo vale apenas para a Publicano e tem que ser reavaliado a cada processo. O acordo atual prevê redução da condenação da primeira sentença da Publicano 1, também redução de pena nas próximas e até prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. determina uma data. A reaproximação com Luiz Antônio já teria apontado para uma nova investigação de corrupção na Receita Estadual, desta vez fora da região de Londrina. Existe informação apontada de que a situação poderia ter perdurado em outro local, mesmo após iniciadas as apurações. É isso bem colocado.